Escuta, se nós pudéssemos reunir nossos pais, e se eles se apaixonassem? Eles se casariam! E nós seríamos como irmãs! E não ia fazer diferença onde a gente fosse morar! Nós vamos sempre estar juntas! Não! Não há a menor chance! Não interessa de quem ele é pai! E eu não quero ficar sendo mandada pela minha filha de 11 anos! Mas mãe, ele é muito bonito! O que eu posso ter a ver com o editor de esportes? Eu não quero que vá trabalhar com ele, mãe! Eu só quero que vá jantar! Nick, meu amor! É uma gracinha o que está tentando fazer, realmente! Mas eu acho que ainda sou capaz de arranjar um namorado sozinha! Então por que é que você não saiu um diazinho desde que papai foi embora? Muito bem, Silvio Starman! O que ainda não estou preparada? Mas já tem quase dois anos! É muito difícil conviver comigo? Ah, que isso! Você é ótima! Eu não estou me queixando, sério! Eu só quero te ver feliz outra vez, mãe! Eu sou feliz, filha! Vem cá!